Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de dois córregos interior de São Paulo. Peço licença para falar com você, onde quer que você esteja me vendo. E olha, lembrando a você, você que gostaria de saber a diferença entre a gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, e a gravação privada, clique aqui e assista ao vídeo explicativo, e você verá então as diferenças entre uma e outra, ok? E vamos então ao e-mail de hoje. Dele, que diz assim, Olá, meu nome é Tal, tenho tantos anos, eu conheci uma menina nova, e antes eu não queria me apegar a ela, só que ela me mostrou que me ama, e fui gostando dela. Ela também, porém eu sufocava ela demais, e um dia ela terminou comigo. Fui na casa dela, chorei desesperado, implorei para voltar, chorei e chorei, aí ela me disse que precisa pensar. Eu chamei a tia dela e disse isso, a tia dela me disse que ela me ama muito, porém queria me dar um tempo. Eu dei esse tempo, mas toda vez, mas toda vez em que mostrava que já estava esquecendo, ela me procurava, para me desestabilizar, e quando perguntava, ela falava que não queria mais, e voltava tudo de novo. Hoje eu cheguei e falei com ela, você tem certeza? Ela, sim. Então eu falei, não me procure mais, me deixa te esquecer. Eu estou bem, o pior já passou, mas eu estou sofrendo muito. Fiz certo. Olha, no e-mail de ontem, que vocês assistiram ontem, era também de um jovem, fazendo uma pergunta pontual. Hoje é um e-mail, então, curtíssimo, fazendo também uma pergunta pontual. Meu querido, eu não costumo responder perguntas pontuais assim, porque tudo está dentro de um contexto, porém aqui, realmente é uma situação que vai de encontro com tudo aquilo que eu falo. Escuta, qual é a realidade? A realidade nós temos que nos orientar a partir do que a pessoa nos disse. Não é verdade? A pessoa disse o que a você? Eu não quero mais. Não foi isso? Vamos voltar aqui. Ela fala que não quer mais. Você chegou, falou com ela, perguntou. Você tem certeza? Ou seja, você ainda fez isso, não é? Perguntou, ela disse que ela não quer mais. Entende? Não quero mais. Aí você chega, fala com ela. Você tem certeza? A resposta, sim. Bom, esta é a realidade, não é? Não é esta a realidade? Que bom, que você assumiu esta realidade. Porque tem muita gente que fica, ah, mas eu tenho certeza, André, que ela me ama. No fundo, no fundo do meu coração, eu sinto que ela me ama. mesmo a pessoa tendo verbalizado e escancarado, esfregado, pegado a nossa cara, esfregado no asfalto e falado, eu não quero mais. porém, aí é que está, ela também foi sacana. Sabe por quê? Assim como tem um monte de gente que já faz isso, viu? Um monte de gente. Fala que não quer mais, mas depois fica aí, voltando. Deixa eu ver se eu ainda estou no seu coração, que é o que você disse aqui, de forma muito bendita. Bendita, né? Bendita. De forma muito bendita. Ou seja, você disse, só que aí, quando eu estou esquecendo, ela volta e aí me desestabiliza. Ou seja, olha como você está com, você está ciente de toda a situação, que tem gente que não tem essa ciência. Que bom, você é bem jovenzinho, que eu estou vendo aqui, bem novo, porém, você consegue ter essa visão. Gente, e a gente precisa ter essa análise. Quando a gente consegue ter essa análise, aí a gente consegue ter o posicionamento, a postura e o posicionamento que você teve. Quando você ainda teve a maturidade de perguntar, você tem certeza? Tenho. Aí você disse, então, não me procure mais. Me deixa te esquecer. Não me procure mais. Ou seja, para com essa porra desse negócio. Pô, não está dizendo que não quer mais? Então, pô, para de vir me procurar. O que você quer? Você está querendo brincar comigo? Ou, gente, às vezes, quando a gente tem consciência dessa realidade, a gente tem que dar um checkmate, sabia? Pô, é a nossa vida, é o nosso bem-estar que está em jogo aí. Aí a gente deixa que a outra pessoa, porque ela quer ter o egginho dela massageado, vai usar nós como massagem. Tinha que a gente massagear o ego. Ai, clorofilada, deixa eu fazer massagem em você. Deixa eu deixar você bem relaxadinho. Em você, eu não vou fazer peixe, porque você já se arrepia toda e já fica toda uriçada. Quer dizer, vou massagear o seu egginho? Ah, meu, vai procurar outro para massagear o seu ego. Você está querendo o quê? Brincar com o meu sentimento? Você sabe que eu tenho o sentimento por você? Quando você vê que eu estou bem, você quer voltar para quê? Quer me ver caidinho por você? Oh, que bonitinho, ele fica caidinho por mim, assim meu ego se eleva? Ah, meu, vai ficar brincando de ascensorista? Vai ficar lá no elevador para ficar elevando o ego? Ah, vai ser ascensorista? Não vai me usar como elevador para ficar erguendo o seu ego, não, aí? Às custas do meu sofrimento? Ah, meu, a gente tem que ter um posicionamento correto, portanto, eu não gosto de ser tão pontual assim, porém, no seu caso específico, estou sendo pontual sim. Sim, meu querido, pode deitar e dormir tranquilo, porque você fez o mais correto neste caso. Não me procure mais, a gente se decide, gente, porque é a nossa vida e é o nosso bem-estar. Diante dessas coisinhas e desses joguinhos que as pessoas querem fazer conosco porque estão querendo massagear o próprio ego, a gente tem uma postura firme diante da nossa própria vida, porque é a nossa vida, é o nosso bem-estar que está aí. Pô, parabéns, você fez corretíssimo. Ponto final, Zé Fini. Muito obrigado pela sua participação. Gente, inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe de todas as sessões que constituem o canal Ponto de Vista aqui no YouTube, entre na página inicial do canal. Lá você vai ver que está tudo dividido por playlist, tudo muito bem explicadinho. Eu estava esquecendo como que eu finalizo os vídeos. Me siga. Me siga nas redes sociais, Facebook, Instagram, eu fico aguardando você. Muito obrigado e um forte abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho